Capítulo 1018 de One Piece E além da surra que o Rusru levou Tivemos a informação de Nika O Guardião Supremo Libertador de Escravos O Deus do Sol E cara, eu fui dar uma pesquisada sobre as possibilidades desse Deus do Sol E venho pra você nesse vídeo com 3 teorias sobre o Deus do Sol E quem é o Deus do Sol? Então vem comigo que eu vou te contar tudo Mas antes, já peço pra você deixar seu like aí Porque isso ajuda bastante o canal Se você puder compartilhar com seus amigos também ajuda pra caramba E digo mais, deixa o seu comentário do que você achou desse capítulo Ou do vídeo aqui embaixo E esse capítulo começa mostrando como tá o cenário de Onigashima A gente viu que teve ali uma modificação dos Gifters e dos Astros principais Que mudaram de lado graças ao poder da Otama Tendo em vista isso Os guerreiros que ainda estão do lado do Kaido Estão indo atrás da Otama Porque eles tem a sensação de que se matarem ela Tudo vai voltar ao normal E sim, se você matar o usuário ou desmaiar ele O poder dele é desativado A gente já viu isso em Dres Roça Enquanto foge com a Otama no colo Ela é atacada por várias pessoas Mas aí tem o Daifogo que protege ela Até acha a cara do Daifogo muito daorinha Que ela fala Ah, Daifogo com ele É nóis, parça E aí o Sop falou uma coisa interessante Falou, nossa, que legal Esse poder é realmente muito bom, né? Fazer amigos em meio a uma guerra Antes eram inimigos Agora são amigos É, pô, você tá com o Luffy É que você não viu o Luffy e Marineford Pô, luta no lado de Crocodile O Sop, Luffy e Crocodile aqui, ó Cadê o Sop imitando o Crocodile agora? Ia ser interessante Mas enfim E aí depois a Nami conversa com o Zeus O Sop fica impressionado Fala, nossa, não é só a Otama Que tem esse poder Porque o Zeus Quer ser um servo da Nami Que servo o quê, rapaz? Tu vai ser meu parceiro, bora E aí o Zeus fica todo empolgadão, né? Aí o Sop, hum, que poder interessante seu também, hein, Nami? Pois é O poder de manipular as pessoas E aí temos a CP0 falando sobre o cenário atual de Onigashima E uma coisa que eu já tinha imaginado, né? Antes eram lá de 30 mil contra 5 mil Era uma coisa meio, mais ou menos assim Não vou lembrar ao certo Mas agora a proporção tá de 16 pra 9 Tipo, a minha pressão 16 mil contra 9 mil Então eu não cheguei tão longe Eu imaginei que ia ser uma coisa do tipo 17 pra 10 Mas 16 pra 9 tá interessante Cara, eles tiveram várias baixas O pessoal do Kaido tá perdendo Enquanto o pessoal do Lofi tá ganhando E isso a CP0 já tá percebendo Falando, ah, não importa Não importa quem ganha O que importa é que aquele cara esteja morto Eles tão falando do Rusru Que querem que o Rusru seja morto Porque ele tem informações ali sobre o governo mundial Mas o maluco chega e fala Cara, as informações que ele tem é tão antiga Que tanto faz se ele ficar vivo, se morrer Caguei pra esse maluco E então a grande batalha de Rusru vs Jinbei Tiveram algumas coisas nessa batalha que eu quero comentar Por exemplo, o Rusru guardar rancor do Lofi Por ter comido a Gomu Gomu no Mi E guardar rancor do Shanks por ter roubado a Gomu no Mi dele Eu tinha imaginado que o Shanks podia ter roubado o navio pirata Que roubou o navio da marinha que tava o Rusru Mas aparentemente o Shanks roubou o navio da marinha E aí o Rusru fala Eu tenho raiva do Lofi porque comeu a Gomu Gomu no Mi E tá com o chapéu do Shanks que roubou Então, cara, como que eu não vou querer matar esse moleque? E teve uma parte do Jinbei aqui Que eu sinceramente não entendi quando eu li nos spoilers E não entendi quando eu li de novo Porque o Rusru fala assim Nossa, eu não sabia que um tritão podia se mover tão rápido em terra firme, Jinbei E aí o Jinbei do tipo Eu não sei como responder a isso Normalmente não é aceitável falar algo tão preconceituoso Contra um tritão Mas isso não é tecnicamente um preconceito Já foi estipulado lá em Arlong Park Pelo próprio Arlong Que os tritões, eles são mais rápidos que os humanos Eles são mais fortes que os humanos Em terra firme Só que na água eles são mais ainda Mas isso foi o motivo pro Jinbei ficar pistolaço E ir pra cima do Rusru E aí o Ruki não parava de falar Que a gente sabe, cara Isso é uma batalha, o maluco já ficou nervoso Cala a boca Cala a boca E aí começa Ah, porque não sei o que lá Escravos e passados e blá 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 Tocou na ferida Aí o Jinbei já tava puto Ficou mais puto ainda Tanto é que, tipo Ele tava tentando se proteger com o Haki Não tava dando Ficou puto O Haki ficou mais forte ainda Nossa, agora se fode aí, ô Rusru Que é o que o Jinbeizão aqui Haki no corpo todo me respeita E essa parte foi interessante O Rusru tomou um sacode, né Quebrou o dedo, se machucou tudo Até o Jinbei falando Nossa, você é um fracote Se você vai tocar no passado dos outros Pelo menos não seja mais forte, né caralho E antes dele chegar nisso aqui Foi falado de Nika O deus do sol O guerreiro que salvava os escravos com um sorriso E eu deixo essa parte pro final Porque eu quero fazer alguns comentários sobre ela Quando eu vi Nika, o deus do sol Imediatamente eu associei com Joy Boy Tipo, o cara que vai salvar tudo Por quê? Porque se a gente voltar lá no capítulo 299 A imagem que aparece de Nika aqui Meio que sombreada, né Você só vê a silhueta Me lembrou bastante a imagem do Luffy Quando está lá no céu Que o pessoal tá vendo ele lá Eu falei, nossa, que interessante Pode ser aí o Luffy lá O novo Joy Boy Então quer dizer que Nika Era o Joy Boy antigo Só que aí eu dei mais uma pesquisada E eu vi que Nika Pode ser a privação de Nikauri Que é o nome da serva de Ra O deus do sol Provavelmente eles não viram o rosto da pessoa Eles deviam ver só a silhueta Alguma coisa assim Então nada impede que seja uma mulher Nada impede que seja Insama Insama é Nika O nome verdadeiro de Insama é Nika É isso Tá aqui, ó Revelado pra gente Nika Insama salvou os escravos Viu os escravos se corrompendo Existiu e falou Agora eu vou acabar com tudo E foda-se E aí montou ali a porra do governo mundial e tal Só que Eu fui um pouquinho mais além Eu dei uma pesquisadinha um pouco mais além Porque quando eu vi esse formato De Nika Eu também pensei Cara, essa silhueta Eu já vi algo parecido E é uma história antiga É uma história que Eles falam assim Aparentemente os escravos acreditavam E pediram pra eu rezar pro Deus Nika Mesmo não sabendo que ele existia E tem outra coisa que as pessoas também acham que não existia Que é o quê? Exatamente Skypiea Xandia está em Skypiea lá Mas não esteve sempre no céu Ela estava embaixo Antes de ser enviada aos céus Com o Knock Up Stream Tanto é que foi assim que o Norland conseguiu chegar a Xandia E ter ali a treta toda com o Calgara E se a gente for no capítulo 264 Você vai ver que tem a silhueta ali A gente tem no 2018 A silhueta do Nika De Nika Vou chamar de Nika Porque a gente não sabe se é U ou se é A Então vou chamar de Nika Que está ali segurando Uma lança e uma espada E quando você vai no capítulo 264 Você vê que o Kamakiri está em uma silhueta Mais ou menos parecida com a silhueta de Nika Enquanto está tentando enfiar a lança no Enel Está segurando a lança Tem um negócio ali na cintura Que meio que parece a mesma coisa de Nika Quando a gente pula para o capítulo 287 Tem outra coisa que é mencionada Que eles estão naquela parte com a doença da madeira Eu não vou lembrar o nome exatamente Mas é a doença da madeira A febre da madeira Enfim, está matando todo mundo lá E eles vão sacrificar a mina para o Deus do Sol Sim, ela fala aqui Olha mamãe, por que você está chorando? Agora está ali na presença do Deus Sol E indo mais um pouquinho para frente Lá no capítulo 290 Quando eles mostram a cidade de ouro O Calgara fala para ele Ele fala, a gente tem que proteger essa pedra aqui Esse tal de ponegrife Que é uma coisa que os nossos ancestrais Mandaram a gente proteger Então nós reverenciamos os nossos ancestrais Como reverenciamos aos deuses E eu fui dar uma pesquisada Ver que dentro da cultura Inca Tem o Deus Sol E os templos do Deus Sol São cobertos de ouro Porque eles acreditavam que esse era o suor do Sol Então, o que eu imagino que possa ser Inca? Sim, tem a possibilidade de ser Joy Boy Sim, tem a possibilidade de ser Insama Mas eu coloco o Nika agora Como o ancestral do Calgara O ancestral de Xandia Sim, a pessoa que salvava os escravos Lá durante o século perdido Porque essa história aqui No Norland, se não me engano Aconteceu há 400 anos O século perdido aconteceu há 800 anos Então Nika deve ser alguma pessoa de Xandia Que lutava naquela época Ao lado das pessoas Contra o que se tornou o governo mundial Então sim, Nika Pode ter existido um dia Eu achei muito bacana Quando eu comecei a pesquisar Porque, cara Tem muitas coisas que a gente não lembra de One Piece Pelo menos eu tenho muitas coisas Que eu esqueço pra caramba Porque, cara, são muitos capítulos A gente vai lendo e esquece pra caramba Só que conforme você vai relendo Você vai vendo algumas coisas Essa história do Calgara com o Norland Porra, bicho, eu chorei, mano A história muito bonita deles e tal O modo como eles se despediram O modo como o Norland voltou pra ele E viu que ela tinha subido E agora você vê que essas silhuetas Lembra bastante a silhueta De um do pessoal de Xandia Então Nika Eu coloco aqui, ó Nika é aí, ó O antepassado do Calgara Eu sei que já tem Parece que tem um cara na internet Que fez uma teoria De que o Nika é o próprio Calgara Eu acho que não Eu acho que é o antepassado do Calgara Que lutava pra proteger o pessoal do século perdido No caso, né Que a gente não sabe bem a história Mas enfim Nika do século perdido Será que a gente vai ter mais revelações Sobre esse Deus do Sol? Será que tinha algum poder? Será que Nika Antepassado de Calgara Possuía a Mera Mera Numi? Foi o primeiro portador da Mera Mera Numi Fazendo um Entei na sua cabeça E por isso as pessoas acharam Que ele era o Deus do Sol? Sei Não tem como a gente saber Comenta aí embaixo o que você achou Dessas hipóteses A gente se encontra no próximo vídeo Um beijo no seu coração E tchau